Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Quarto e penúltimo vídeo sobre determinantes. Bora lá, espero que vocês tenham gostado. Esse é um bom momento pra perguntar se vocês gostaram, né? Porque se vocês estão vendo o quarto vídeo, provavelmente vocês gostaram. A menos que você entrou aqui, tipo, ah, vou ver o vídeo quarto. Do nada, né? Mas tudo bem. Então, a grande pergunta é o que a gente tá fazendo isso mesmo? Esse negócio de determinante. Então, tem a ver com um sistema linear, como a gente apresenta aí. Eu tenho três equações, três incógnitas, quero achar os valores de x, y, z que satisfazem isso aí. Então, como que a gente poderia resolver esse sistema? Uma ideia que alguém teve é fazer uma analogia. Por exemplo, eu tenho aqui uma equação de números mesmo. Ax igual a b. Eu posso dividir os dois lados por a. E a gente vai escrever a divisão como sendo multiplicada por a elevado a menos um. Sabem que a elevado a menos um é um sobre a. Então, é a mesma coisa que dividir. Então, eu posso colocar aqui o a menos um a. E aí eu tenho um x igual a a menos um vezes b e eu achei o x. É o que a gente faria pra resolver esse problema se fosse só numérico, né? Não fosse matricial. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa com um sistema linear, eu preciso definir o produto, né? O que significa multiplicar matrizes, vetores, né? Vetor é quando é uma linha ou uma coluna sozinha, tá? Não tem duas linhas ou duas colunas. É só uma só. Então, eu preciso fazer o mesmo com o sistema linear, definindo o produto de matriz. Tenho que definir uma inversa, né? Que nem aqui eu tenho o inverso. A gente sabe que o inverso, né? Pra números, é só dividir um pelo número. Mas o que é uma inversa de uma matriz, entendeu? Será que eu pego cada número, cada elemento, faço o inverto cada um deles? Né? Não sei se é. E o elemento neutro, porque aqui eu... Na verdade, pra definir a inversa, eu preciso do elemento neutro. Eu defino o produto. Aí eu defino quem é o elemento neutro. Quando eu multiplico um vezes ele, dá o próprio... O próprio... O próprio ele. O próprio x. E aí eu consigo, talvez, achar um elemento que quando eu faço... Ele vezes um certo valor, dá um. Pra um A, eu consigo achar um A menos 1. Pode ser que eu consiga achar, entendeu? Então, é mais ou menos uma tentativa de... Uma analogia, uma generalização, né? Então, primeiro a gente precisa definir o produto de matriz. E o jeito de começar é olhando pro sistema e que é pensar que a gente poderia escrever isso da forma A vezes X. Aí, o que eu pensei, seria fazer isso aqui, o de cima. E quem estudou a multiplicação de matriz sabe que tá errado. Certo ou de baixo. Porque eu faria assim... Esse vezes esse, mais esse vezes esse, o que tá aqui. Mas, por algum motivo, decidiram fazer essa mesma coisa por colunas, né? Então, você imagina essa coluna saindo aqui, virando assim, ficando reta, e encaixando aqui. A1 vezes X, vezes Y, vezes Z. Se você tem dificuldade, eu recomendo que você inverta isso aqui, vira esse, e aí você faz o primeiro aqui com o primeiro aqui. E esse segundo aqui, mais... Segundo aqui, mais, né? Pra chegar na mesma coisa, mas pode ser mais fácil. Então, pra fazer a multiplicação, a gente vai ter que fazer isso. Se você vai descer, andando a linha pra direita e descendo a coluna. Fazendo o produto interno. Que é quando a gente faz o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro, e vai somando todo mundo. Tá? Porque aí é mais fácil de falar produto interno, porque já entende que é esses produtos, vários produtos, somando. Beleza? Então, com isso aqui, se a gente define a multiplicação, né, de matriz desse jeito, se tivesse uma segunda coluna aqui, seria a outra coluna aqui, né? Então, definindo desse jeito, a gente pode fazer, a gente pode escrever o sistema como sendo... A gente já escreve ele como sendo um A, aqui. Aqui era pra ser um... Nossa, tem um B aqui, né? Nossa, isso aqui era pra ser tudo A. Passou o outro despercebido. Mas eu tenho aqui um A e um X. E um produto... E um A vezes X, igual a B, que vai ser a matriz... Aí sim, seria uma matriz onde todos os Bs, né? Então, a gente tem um elemento neutro, podemos definir um elemento neutro da multiplicação. Eu peguei exatamente o resultado da última... Esse aqui, botei aqui, porque esse aqui é o A vezes X. E eu quero encontrar o XY... Desculpa, eu quero encontrar o A1, A2, A1, os A's, que me dariam o próprio... A própria matriz que eu multipliquei aqui, certo? Eu multipliquei isso por isso. Eu quero que a resposta seja... Esse próprio XYZ. E o jeito de fazer isso é bem de boa. É só você escrever isso aqui, por exemplo. Isso aqui é 1X mais 0Y mais 0Z. Então, isso aqui tem que ser 1, isso aqui tem que ser 0 e 0. E eu faço isso para as outras... Outras... Outras linhas. E aí a gente tem um elemento neutro, que é a matriz identidade. Ela tem... A diagonal principal é 1, e o resto é tudo 0. E se você fizesse isso aqui com várias outras colunas, chegaria na mesma resposta, tá? Então, é bem de boa. Então, a gente já tem... O A, que é a matriz dos coeficientes, X é a matriz das variáveis, e B é a matriz dos... Eles chamam de termos constantes. Mas é bem estranho, porque os coeficientes também são constantes, sabe? É um... Não tem um nome... Não tem como dar um nome muito... É... Não tem um nome meio para dar para isso, sabe? Para o B, né? Então, eles chamam desse termo. Mas a... Os coeficientes também são constantes, tá? A variável é só o X. Só o X, Y, Z, que a gente chama de matriz X. Então, agora a gente já tem essa... Já sabendo escrever isso, já temos o que significa multiplicar, o que significa o X, o que é o A. Então, a gente pode agora... Eu tinha pensado em só fazer isso, sabe? Tipo, escrever isso aí correndo. Mas, se você for muito perspicaz em termos de matemática, você vai perceber o seguinte. A gente começou com o AX, esse AX aqui. Aí eu botei o A menos 1 aqui. E aí, o que a gente pega? A gente supõe que o A menos 1, se ele existe, A menos 1 vezes A, é a matriz identidade, o elemento neutro, e a gente chega nessa equação aqui. E o problema é que primeiro a gente tinha que fazer A vezes X. E depois a gente multiplicou o A menos 1. Só que a gente fez o A menos 1 vezes o A antes. E aí, você fala assim, tá, mas se a gente fizer, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 5, tanto importa se eu fizer o... Falei 3 vezes 2 vezes 5? Tanto importa se a gente faz o 2 vezes o 5, depois multiplica tudo por 3? Ou se a gente faz primeiro 3 vezes 2, e depois multiplica o resultado por 5? Isso é verdade, mas a gente acabou de inventar um novo produto. Um produto de matrizes. E a gente não sabe se essa propriedade, que é a associativa, que é eu posso fazer o A menos 1 vezes o A antes, e fazer o A vezes X, isso não foi provado ainda. Então, como eu falei, eu ia jogar aqui e já saí pra... Já continuar, mas eu falei, não, vamos... Vamos fazer um negócio direito, vamos provar. Essa vai ser a parte mais difícil dos vídeos. Provar que... O produto de matrizes é associativo, tá? Associativo... É... Cuidado, não... Significa que eu tenho que ter 3 coisas no produto, né? Que nem aqui. E que tanto faz fazer a primeira vezes a segunda, depois multiplicar pela terceira, ou a segunda vezes a terceira, e depois multiplicar pela primeira, tá? Não é a propriedade comutativa. Seria eu pegar aqui esse A menos 1 vezes B, e fazer B vezes A menos 1, tá? Isso não acontece nas matrizes, elas não são associativas. Desculpa. Não são comutativas. A ordem delas importa. Tá? Eu não posso colocar A vezes A menos 1 aqui, entendeu? A vezes B não é B vezes A. A ordem dos fatores altera o produto aqui. Então, como eu falei, suponha associativa. Então, a gente tem que provar isso aqui, que A vezes B multiplicado por C é a mesma coisa que A multiplicado por B vezes C. O parênteses... Se fosse números, né? A gente não colocaria parênteses, porque tanto faz a ordem, né? Mas aqui a gente ainda não sabe se a gente pode... Se a ordem importa. Se a fazer primeiro um lado ou outro importa. A princípio não, né? Porque a gente sempre supõe que a propriedade não é válida, né? Primeiro você tem que provar ela. Beleza? Então, eu vou supor matrizes de... A matriz A tem linha N, N linhas e M colunas, M, AB... Vocês estão vendo aqui, né? Porque a gente precisa fazer o seguinte, para fazer o produto, uma linha, né? Vezes uma coluna. O produto inteiro de uma linha vezes uma coluna. Então, o número de colunas da que vem antes tem que ser igual ao número de linhas da que vem depois. Então, eu vou multiplicar o A vezes B, o B vezes C, né? Então, esses números aqui, o número de colunas dessas tem que ser igual ao número de linha dessas. O número de linha dessas igual ao número de colunas dessas igual ao número de linha dessas. Beleza? Então, primeiro a gente vai escrever um termo qualquer da matriz A vezes B, que é o produto interno de uma linha I de A com uma coluna L de B. Vamos voltar, ver se eu coloquei alguma equação aqui. Beleza, então a gente fez aqui. Não, esse aqui... Esse aqui é legal. Então, o primeiro termo, um termo só. Isso aqui é tipo o A11 dessa matriz aqui. Tudo isso. Então, isso é uma soma de cada um dos termos. Vamos fazer aqui embaixo, né? de cada um dos termos dessa linha aqui vezes cada um da coluna. Então, isso aqui... Isso aqui é só um termo. Isso aqui seria o A e L da minha matriz A vezes B. Então, agora, como que eu escrevo uma linha dessa matriz? esse aqui é o termo para a gente olhar ele de novo. Então, a gente começa... A gente começa fazendo... O I que indica a linha tem que ficar fixo. Como que a gente faz isso? A gente olha, o K tem que ser igual aqui e a gente faz o... Esse elemento é... Ele vai ser linha I coluna L. Então, eu começo deixando o I fixo porque é uma mesma linha e variando o L indo de 1 até o número de colunas da linha B. Eu deveria ter posto um negócio aqui para a gente ir fazendo, né? Mas... Então, eu vou ter a linha... Esse aqui é o primeiro elemento. Linha I coluna 1. Linha I coluna 2. Até o P que a gente disse aqui que o B tinha P coluna. Beleza? Então, isso aqui é só... Isso aqui seria... Isso aqui vai ser 10. Isso aqui vai ser menos 2. Isso é só um monte de números um seguindo o outro. Beleza? E tem o mesmo número de colunas que P. E B. A segunda matriz. Então, agora eu vou escrever uma coluna de C porque eu estou fazendo A vezes B aqui. Eu vou multiplicar o C depois. Então, isso é uma linha dessa matriz A vezes B que é o que a gente escreveu aqui vezes uma coluna de C. Então, o segredo é sempre fazer isso. Por exemplo, quem que está variando? Primeiro aqui, né? Primeiro termo. Então, as linhas estão mudando. A coluna está fixa. Então, isso é uma mesma coluna. Uma coluna tem... É interseccional com várias linhas diferentes. Então, isso aqui é uma coluna. Isso aqui é uma linha. Por quê? Porque eu... Esse... Se a gente... Depois que a gente escrever esse termo direitinho, né? Não que esteja errado, mas a linha é a mesma. Mas a coluna está variando. Certo? Então, agora a gente faz o produto interno. Então, é esse primeiro termo aqui vezes esse termo aqui mais o segundo termo aqui vezes o segundo termo, etc. E dá essa coisa maravilhosa. Você vê que o que está variando agora é esse índice do B aqui, né? Segundo índice do B que é o mesmo valor que esse primeiro índice aqui do C. Então, eu chamei de L, né? Então, ele começa no 1 vai até o P. Aqui também. Começa no 1 vai até o P. E esse aqui é o termo genérico para um elemento da coluna A vezes B A vezes B primeiro multiplicado por C. Beleza? Então, agora a gente tem que mostrar que esse negócio que a gente achou aqui é a mesma coisa que a gente fizesse o B vezes o C primeiro multiplicado pelo A o resultado de B vezes C multiplicando o A. A multiplicando o resultado de B vezes C porque a ordem a ordem não não do parênteses mas eu não posso fazer A vezes C vezes B é aquele negócio da propriedade, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte eu vou jogar o B para dentro aqui isso é bem difícil porque é não bem difícil mas não é nem um pouco intuitivo, né? Porque é somatório é bem estranho, né? mas eu vou explicar aqui embaixo o que é C vezes uma somatória de XI é só eu transformar o somatório e uma somatória que vai parecer que eu estou falando com retardados, né? Mas é C vezes X1 mais X2 até XN aí o que eu faço? Eu distribuo C e aí isso aqui é obviamente que é C vezes uma somatória também, né? de C vezes XI então isso aqui vamos fazer para essa linha de baixo que é passar de C vezes o somatório é o somatório com o C dentro, né? multiplicando é a propriedade distributiva que a gente já conhece desde o estado lá quando então a gente pode aplicar isso aqui mas aí você vai falar bom, mas tem que ser uma soma constante então o que acontece é o seguinte essa é a parte difícil quando esse somatório aqui o que está variando é o K mas aqui não tem o K então, por exemplo isso aqui vai ter eu vou ter um monte de somatórios vários termos, né? um para cada K diferente mas o C vai continuar igual depois que eu começo com 1 L igual a 1 aí eu vou ter M termos aqui multiplicando o C um J então eu posso jogar ele para dentro que é igual para todos esses termos quando depois então eu vou para o P igual a 2 vai ser o C L2 eu também vou ter M termos sendo somados em que o C é igual entende? primeiro eu determino aqui esse valor do L e aí depois eu começo a fazer esse somatório entende? é como se primeiro ele o jeito mais fácil seria esse quer dizer o que está variando é o K ele não tem K então eu posso jogar ele já para fora como se ele fosse uma constante com relação a esse somatório aqui aí lógico aí eu uso a propriedade comutativa e jogo ele para o final beleza? então agora eu vou fazer uma outra sacanagem que eu vou ter que explicar para vocês é tudo de acordo com as leis da matemática mas é inverter a ordem dos somatórios somatório que estava antes fica depois fica depois fica antes só olha aqui L e P o L e P aqui está dentro em vez de estar fora então como por que a gente pode fazer isso? vou imaginar aqui uma matriz eu só quero somar todos os elementos dela então como que a gente pode fazer? a gente pode fazer assim você escolhe uma linha e aí você soma da coluna 1 até a última coluna o elemento linha coluna eu somo dos elementos da linha então eu vou pegar aqui primeira coluna primeira linha coluna 1 mais elementos da coluna 2 mais elementos da coluna 3 certo? isso para uma linha depois eu faço isso para todas as linhas e soma que é o que está embaixo para cada linha desde a primeira até a última eu somo todos os elementos de cada linha eu vou andando a coluna aqui na linha eu vou somando depois eu somo o resultado de todas as linhas imagina como é que eu somo aqui dá 5 aqui dá 3 aqui dá 2 eu escrevo depois eu somo todo mundo e dá 10 beleza e aí obviamente que se eu fizer as colunas primeiro depois somar somar a soma das colunas vai dar a mesma coisa tanto faz se eu somo as linhas primeiro depois somo a soma das linhas ou se faço as colunas primeiro depois somo a soma das colunas então se eu fosse fazer desse jeito daria igual a isso aqui mas a somatória da linha estaria antes e a somatória da coluna estaria depois que é exatamente o que a gente fez já é a mesma coisa exatamente o que a gente fez aqui trocamos a ordem dos somatórios certo então espero que eu tenha convencido vocês disso e aí a gente faz de novo aquele truque que a gente fez antes que é o contrário na verdade tirar a gente vai tirar o a para fora de um dos somatórios porque nesse somatório p aqui o que está variando é o l e o a não tem l então o a para esse caso é constante então seria uma associativa eu estou pegando várias somas que tem um termo constante em comum e tirando ele para fora então se você entendeu aquele esse aqui é de boa também não tem porque mudar muito então o i é fixo ah beleza então agora o que significa isso aqui o i é fixo o i não está mudando mas o k está mudando então isso aqui é o a de uma linha e o e as colunas estão variando então eu estou andando na estou preso em uma linha andando as colunas então isso aqui representa uma linha de a agora para esse elemento aqui vamos ver aqui embaixo dentro do segundo somatório o k é constante e o agora não sei se isso aqui é o j o l varia logo estamos percorrendo as linhas de b e como o j é constante esse termo aqui é as colunas é a coluna de c certo vamos deixa eu tentar de novo o k está variando então são as várias colunas de uma mesma linha de a certo estou andando lá isso estou andando em uma mesma linha de a porque o i é constante para o b o k é constante então isso aqui também é uma linha de b e aqui o j a coluna é constante então isso aqui é a linha de b vezes coluna de c então isso aqui é um como a gente soma isso aqui é um termo de de b vezes c então como eu faço isso aqui é uma linha e aqui está variando o k vamos lá está difícil está difícil até para mim isso aqui são as linhas de a vezes o q isso aqui é um termo de b vezes c e agora as linhas de k estão variando e com as linhas do a é uma linha de a e o como k está avançando as linhas dessa dessa matriz b vezes c também estão andando então a gente está andando na coluna então isso aqui é uma coluna da matriz b vezes c então estou fazendo a linha de a vezes a coluna da matriz b vezes c então por exemplo aqui eu vou ter o primeiro elemento da linha da linha i do a vezes o primeiro elemento da coluna j depois o segundo elemento de a da linha i de a vezes o segundo elemento da coluna da matriz b vezes c então isso aqui são os elementos de uma linha fazendo produto interno com os elementos de uma coluna da matriz b vezes c então o que a gente tem é que a gente começou com um elemento um elemento qualquer da matriz a b vezes c e a gente conseguiu reescrever ele como sendo o mesmo elemento só que da matriz a vezes b vezes c tem que ler se não se você estiver só ouvindo você não vai entender nada mesmo mas então a gente mostrou que o produto de matrizes é associativo então é isso só por hoje muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo